Nova Manhã, Conexão Brasília com Diego Amorim. A gente chega para conversar com o Diego Amorim, diretamente de Brasília. Hoje o Diego vai explicar para a gente um tema que vai ser bastante mencionado na campanha eleitoral, porque já vem sendo muito falado, criticado, várias, várias vezes durante esse ano, o ano passado, principalmente começou lá no ano passado, esse ano também, veio muito à tona, o que é o tema do orçamento secreto. Diego, bom dia. O que é esse tal de orçamento secreto e as chamadas emendas de relator, que também atendem pelo nome de RP9? Tudo bem, Diego? Tudo bem, Mauro. Bom dia a você, bom dia, Vanessa, bom dia, ouvinte da Nova Brasil. Começo o meu comentário hoje fazendo uma autocrítica. Nós jornalistas gostamos de inventar apelidos para as coisas, sobretudo aqui em Brasília. Mensalão, petrolão, orçamento secreto. E às vezes a gente acha que todo mundo que está acompanhando o noticiário está entendendo do que a gente está falando, e isso nem sempre é verdade. Então eu vou ousar aqui tentar ajudar o nosso ouvinte da Nova Brasil hoje a compreender o que é esse tal do orçamento secreto. Primeiro é preciso entender que não tem dinheiro público sem paternidade, não tem dinheiro nosso, ou seja, fruto da arrecadação de impostos, que saia de Brasília sem uma rúbrica, sem um carimbo, sem alguém dizer esse dinheiro é meu. Alguém vai querer sempre puxar a indicação desse recurso público para si. Isso faz parte do jogo político. Para o nosso ouvinte entender, já é uma regra, isso já existe. Cada parlamentar, ou seja, cada um dos 513 deputados e cada um dos 81 senadores tem direito atualmente a indicar de dinheiro público, de verbas públicas, como queira chamar, de emendas parlamentares, 15 milhões de reais por ano. Isso já é uma regra, isso não é de hoje. Hoje esse valor vai sendo atualizado ao longo dos anos e hoje cada um dos deputados e senadores tem direito a indicar 15 milhões. O que é indicar? É falar o seguinte, ministério tal, eu sou o Diego Amorim, deputado pelo Piauí, esses 500 mil aqui vai ser para a obra da ponte lá no sul do Piauí, esses 300 mil aqui para a construção de uma UPA lá no norte do estado e por aí vai. Ok, além desses 15 milhões, a gente chama de emenda extra, verba extra, para além daquilo que cada parlamentar tem direito. Como que era antes do orçamento secreto? Antes do orçamento secreto, o parlamentar tinha que bater a porta do ministério. Ele indicava lá o dinheiro a que ele tinha direito. Fora isso, ele tinha que fazer plantão na porta do ministro. Ele tinha que ser amigo do ministro. Ele tinha que ser indicado pelo presidente do partido para chegar perto do ministro. E aí isso era uma coisa muito comum em Brasília. Final de ano então, Mauro e Vanessa, era assim, antes sala de gabinetes ministeriais, era um monte de deputados e senadores, até meia-noite do dia 31, do dia 24, do dia 25, Natal, ficava todo mundo ali tentando garantir essas verbas extras no apagar das luzes. O que é que foi acontecendo de 2014 para cá, ou seja, do governo Dilma Rousseff para cá? O Congresso foi criando a tal da impositividade, que foi um passo importante até chegarmos hoje ao orçamento secreto. O que é a impositividade? O que é isso? É o Congresso dizendo o seguinte, por meio lá de projetos, por meio de legislação. O governo federal, o executivo, ele é obrigado a liberar essas emendas extras, essas verbas extras. E antes, como é que era? Antes, se sobrasse, sobrava. Ficava lá nos cofres públicos. Se ninguém fosse bater a porta do ministério, esse dinheiro ficava sobrando lá, era usado no ano seguinte, era usado para outra coisa, ficava lá no estoque, que ficava no caixinha do ministério. Agora não, é obrigado. Esse dinheiro tem que ser liberado. É uma emenda impositiva. Esse foi um primeiro passo que o Congresso fez para se apossar de grande parte do orçamento público. Isso em 2014, Dilma. E eles foram, ao longo desses anos, com pequenas legislações, aquelas votações que ninguém dava muita atenção, caladinhos, fazendo tudo direitinho. Eles olham lá para frente, até chegar o governo Bolsonaro. O que aconteceu no governo Bolsonaro? Surgiram as emendas de relator, que é uma outra coisa. Pá! Surgiu. Pum! Atendendo pelo nome, como o Mauro disse, de RP9. Eu fui ontem ligar para um especialista em orçamento, porque me bateu uma curiosidade na hora que eu estava escrevendo. Por que RP9? O que significa o RP? É uma sigla? Eu não tinha visto ninguém ainda na imprensa falar exatamente o que é o RP9. O CRAC, que é uma fonte minha, que eu não falo o nome porque ele trabalha dentro do Congresso, trabalha em vários gabinetes, então ele me ajuda sempre quando eu tenho dúvidas de orçamento. Ele me disse o seguinte, Diego, RP, olha que interessante, significa indicador de resultado primário. Resultado primário. Por isso, RP. É uma marcação que tem no orçamento, no orçamento público, e o objetivo inicial era marcar o que afeta o resultado primário e o que não afeta o resultado primário. Aí já é uma chatice econômica, eu não vou entrar nesse detalhe, mas só para o nosso ouvinte saber que RP9 é resultado primário. É uma chatice da economia. A partir de 2014, lá quando começaram as emendas impositivas, essa marcação RP9 passou a ser usada para marcar as emendas impositivas. É a grana que, obrigatoriamente, que eu dizia há pouco, o governo federal tem que liberar. Então tem lá a RP6, é uma marcação no orçamento, uma coisa técnica mesmo, burocrática. RP6 são essas bancadas individuais, que cada parlamentar tem direito. RP7 são as emendas de bancadas, que bancadas dos estados têm direito também a indicar. A bancada do Ceará, a bancada de São Paulo, a bancada de Santa Catarina têm direito a indicar uma grana. A bancada, a RP8, que são as emendas da comissão, todo ano tem uma comissão de orçamento com deputados e senadores, eles também têm direito lá a indicar, por isso que todo mundo quer ser o presidente da comissão, o relator da comissão, ou então todo mundo quer ser amigo do presidente e do relator da comissão para conseguir botar a mão nesse dinheiro. E tem a RP9, que virou a tal da emenda de relator. Estou caminhando para o fim, ouvinte, vamos lá. O que isso significa? Significa que o dinheiro não sai mais dos ministérios. Aquilo que eu falava agora há pouco, do parlamentar ir lá fazer plantão e o partido ter um ministro indicado por esse partido, como historicamente o PTB tinha no Ministério do Trabalho, como o PSD no Ministério das Comunicações e por aí vai. Agora não. Agora esse dinheiro extra, essa verba extra, sai do próprio Congresso. O Congresso se apossou de uma parte significativa desse orçamento público. Quem vai decidir como esse dinheiro vai ser distribuído vai ser o relator do orçamento, que é... Eu ia falar uma expressão que não ia ser muito legal, mas ele é muito amigo dos presidentes da casa. Ele é muito amigo dos presidentes da casa. Então o presidente da Câmara e o presidente do Senado vão escolher um relator do orçamento que não é inimigo, é alguém que é muito próximo deles e esse camarada vai decidir para onde vai essa grana toda de verba extra. Em 2020, o Bolsonaro chegou a vetar o dispositivo que cria a emenda de relator. Mas como ele estava no meio da pandemia, muito ameaçado, se falava em possibilidade de impeachment em Brasília, ele ameaçou derrubar esse veto, mas fez um acordo com o Palácio do Planalto. O veto foi mantido e o governo Bolsonaro garantiu que as emendas de relator tivessem um número significativo. Vamos para os números. 2020, auge da pandemia, 20 bilhões de reais de emendas de relator. 2021, 18,5 bilhões de reais. Por que se chama de secreto? Se chama de secreto porque a gente não sabia desse montante, porque a gente não sabia qual era o critério, e não sabemos até hoje, qual o critério para a distribuição dessas emendas de relator, porque a gente não sabia quem tinha garantido essas emendas de relator e como que essas emendas de relator tinham sido usadas ou seriam usadas. A ponto do próprio Marcelo Castro, que é o atual relator do orçamento, dizer uma vez em entrevista, Olha, eu nunca vi isso na política. Até então, todo político queria gritar para o seu Estado que conseguiu determinado dinheiro. Agora, eles estão caladinhos, escondidinhos, e não querem que as pessoas saibam que foram eles que conseguiram esses recursos públicos. Então, tem alguma coisa aí. Aí, a oposição entra no Supremo Tribunal Federal, aciona o STF contra o chamado orçamento secreto. O STF obriga o Congresso a tornar isso transparente. Esses critérios, como eu disse, continuam não sendo claros. A gente não sabe qual é o critério. Por que o deputado X recebeu e o deputado Y não? Por que o deputado Z recebeu 300 milhões e o deputado W recebeu 300 mil? A gente não sabe. Eles estão fazendo como eles querem. Nos bastidores, o que se diz aqui em Brasília, inclusive de deputados aliados do governo Bolsonaro, é de que foi o orçamento secreto que acabou segurando o ímpeto de impeachment, ali nos tempos mais duros da pandemia. E eu finalizo com uma informação que é muito importante, que o Mauro disse ao me apresentar hoje. Esse assunto vai ser muito latente na campanha presidencial, porque o Centrão, que nós já falamos dele aqui nessa coluna, capturou esse orçamento público de fato. E quem tem a grana tem o controle da pauta do país. Eles argumentam que conhecem melhor as bases eleitorais, que conhecem melhor os estados e por isso precisam ficar com esse dinheiro na mão. Já o Executivo diz que é um absurdo, mas o Paulo Guedes foi engolido pelo Centrão, a equipe econômica não tem mais vez, como já teve lá no início do governo Bolsonaro. Eles dizem que essa conta, quando o dinheiro ficar na mão do Congresso, vai ser sempre política, não necessariamente levando em conta as políticas públicas, e que isso é uma atribuição dos ministérios, indicar o orçamento público. Se o Bolsonaro ganhar, a minha aposta, ele vai deixar isso, porque foi isso, ele é parte do orçamento secreto. Então, o Centrão vai ficar feliz da vida, ele vai continuar e vai ser assim. Para o Centrão é uma maravilha, para o Bolsonaro, ninguém enche o saco dele, ele continua falando o que ele gosta de falar e toca a vida. Se o Lula ganhar, ele já está deixando claro, lembrando que o Lula, o primeiro mandato dele foi marcado pelo escândalo do Mensalão, que as pessoas dizem, ah, agora o Lula não vai precisar de orçamento secreto, porque ele já sabe fazer o Mensalão, vai voltar e vai comprar de novo apoio político, mas agora não vai ter como comprar, porque o Congresso já está com o dinheiro na mão, não vai precisar oferecer dinheiro a ele. E aí a gente ouve análise de todos os lados aqui em Brasília nesse sentido. Mas o Lula está desesperado com esse orçamento secreto, ele tem feito vários discursos políticos nesse sentido, tem criticado muito. Não vai ser fácil. Ganhe quem ganhar, virá essa jogada, não vai ser fácil, o Congresso tomou parte, tomou conta, tomou controle do orçamento público, Mauro e Vanessa. E olha, Diego, uma boa parte da verba, pelo menos uma parte significativa da verba do orçamento secreto, está sendo drenada para uma companhia que é chamada Codevasf, é uma companhia estatal, é a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. Até aí você fala, bom, beleza, né? Está destinando ali para uma área do país que precisa se desenvolver mesmo. Acontece que essa Codevasf está fechando uma série de contratos muito suspeitos ao longo dos últimos meses. Por exemplo, agora fechou um contrato de quase 62 milhões de reais para a compra de tratores, de novo a história dos tratores, com uma empresa que foi fundada há apenas dois anos, um contrato de 62 milhões de reais. E tem mais, essa empresa se chama Imperium Comércio de Máquinas e Equipamentos, está registrada no nome da Luísa Cassiano Batista, que é uma vendedora de sapatos de 21 anos. Ou seja, a empresa de uma moça que é vendedora de sapatos, tem 21 anos, recebeu uma grana de 62 milhões de reais, verba pública, para comprar trator, recebeu essa grana da Codevasf. E provavelmente essa grana vem do tal orçamento secreto. A Controladoria Geral da União identificou risco de superfaturamento de 12 milhões de reais nesse negócio. Procurada pelo jornal O Globo, a Codevasf, controlada pelo Centrão, negou as irregularidades apontadas pela CGU. Ou seja, se abrir a caixa preta dessa empresa, dessa tal, dessa Codevasf, e um dia isso vai ser aberto, aí a gente vai ficar sabendo de histórias muito interessantes, né, Diego? Muita coisa interessante vai surgir daí, né? Para dizer o mínimo. É isso aí, Mauro. Aqui em Brasília, a Codevasf é conhecida como a estatal do Centrão. E no meio do orçamento secreto, eles alteraram a lei de atuação do escopo da Codevasf. Codevasf, o finalzinho do Vasf ali, eu não vou lembrar direito exatamente qual é a sigla, mas é Vale de São Francisco. Só atuava lá. Só atuava lá. E eles ampliaram o escopo de atuação dessa estatal justamente para poder usar melhor esse orçamento secreto. Eu queria finalizar dizendo o seguinte para o nosso ouvinte. Ah, você está achando ruim, jornalista? Só sabe criticar? É 20 bilhões de dinheiro público que está indo para as cidades? Meu querido amigo, minha querida amiga, se são 20 bilhões de reais que estão sendo empregados, maravilha! Quem sou eu? Quem é o Mauro? Quem é a Vanessa? Quem somos nós, jornalistas, para contestar isso? Eu quero 20 bilhões de reais todo ano para a escola, para a UPA, para a Ponte, para a Viaduto. A gente só quer saber o seguinte, quem está recebendo? Por que está recebendo? Como está sendo aplicado esse recurso? No meio da pandemia, eu tenho uma lista de transmissão há muitos anos aqui em Brasília com deputados, quase todos, e senadores, basicamente, os 81. Às vezes eu mando uma resposta, uma pergunta padrão, e eles respondem para eu ter ali uma noção, termômetro e tudo mais. No meio da pandemia, eu falei, vocês podem me mandar, vocês que estão recebendo o orçamento secreto, as notas fiscais dos serviços que foram feitos. Pegou pesado. Aí vocês, ah, não, eu só queria as notas fiscais, só isso. Eu só queria saber quanto foi de mão de obra, quanto foi de material, quanto foi de fornecedor. Era só isso que eu queria, gente, só isso. E aí, assim, muitos me bloquearam, me bloquearam, me bloquearam. Disseram que eu não tinha, quem era eu, que eu era muito ousado, que não era a minha competência fazer isso, que tem CGU para isso, sabe com quem... Aí eu falei, ah, então tá bom. Mas, ó, ouvinte, eu sou a favor do orçamento secreto, tá? Se esse dinheiro for empregado, for usado, eu vou estar lá, eu prometo, eu vou colocar uma faixa lá, viva o orçamento secreto, viva, viva, tá? Eu me comprometo a isso. Dinheiro aplicado, eu estou valendo, estou até dentro. Enquanto isso, nós estamos engolindo mais uma sigla aí, né? Indicador de resultado primário. É isso aí. Diego, obrigado, obrigado por hoje. Bom fim de semana. Depois dê notícias do seu grupo de transmissão. Valeu, obrigado. Tá bom. Um abraço, até segunda. Valeu, Diego.